Bom, dando sequência aí, segunda partida. Perdeu uma primeira já, né? Vamos ver o que o destino vai reservar para a gente. Eu mudei a formação, vamos 4-3, 3, foda-se, eu não ia perder, vamos perder pelo menos tentando ganhar. Bora, eu contra o Toulouse, é isso aí. Falta. Ah, tá. Eu não ia dar. Ah, velho, pô, Castor podia ter ficado, hein, mano. Puta que pariu, olha isso. Cacete. Confesso que me arrependi de ter começado com essa bosta desse time aqui. No Play 1 eu respeito esses caras, agora no Play 2 não tem jeito, não. Os caras que criaram a Master League aqui dificultaram muito, velho. Os caras dois caras muito ruim. O passe com o triângulo aqui também eu odiei, velho. Odiei. Tava segurando a porra do quadro. O cara sempre pega, ou se não, ele não lança muito na frente, ele lança quase no pé do cara, sendo que vai parecer um passe longo. Pô, vai, tem, eu tenho que aprender a jogar com um R2 pro cara domina. Quando a bola chegar no pé dele, pelo menos ficar no pé dele Fiquei por um segundinho de espaço que o cara já rouba a bola Sai, Goro O grande da puta ia tomar o gol ainda, que lixo Olha lá, o triângulo ao invés de o cara lançar em profundidade Para o cara sair na corrida, por mais que ele não tenha corrida Ele lança com colado no pé do cara, mano Puta que pariu Olha lá, o L1 e triângulo já é efetivo Você vê que a máquina usa muito esse passe Falta Era para lançar no cara lá dentro da área Puta que pariu Olha lá, o L1 e triângulo já é efetivo Olha lá, o L1 e triângulo já é efetivo Olha lá, o L1 e triângulo já é efetivo Olha lá, o L1 e triângulo já é efetivo Olha lá, o L1 e triângulo já é efetivo A gente não tem que fazer o gol, mas o L1 e triângulo já é efetivo Olha lá, o L1 e triângulo já é efetivo E esse gol aí você não vai fazer, mas nunca não saiu, nem mostra aí o replay. Opa, faltinha boa, hein? Faltinha boa. Mano, eu acho que eu vou arriscar de bater com bolinha aqui, mano. O goleiro tá longe do canto da trave aqui, talvez não dê tempo de chegar. Vamos ver se vai dar bom. Deu tempo até do zagueiro chegar. Essa cavadinha ela tem que, realmente, ser o gol que chuta mais forte. Muita beleza. Essa sobra tem que ser a nossa, não pode deixar ser deles, não. Boa, garoto. Mas aí o Vale dormiu no ponto. Puta. Brincar, não. Lindo. Caraca, agora a marcação foi eficiente ali. Pô, já tinha apertado o x, achei que o cara ia perder a mão. Boa, garoto. O passe foi lixo demais, mas recuperou. Tá bom. Lá embaixo? Ah, não. Porra, velho. O cara tava passando a Avenida Brasil lá embaixo. Aí, fodeu. Tá cagado, né? Tá vendo? O cara tromba com dois jogadores e a bola sobra exatamente pra ele, mano. E é isso. Rapaz, isso aqui vai ser difícil, mas você tá doido, mano. Nossa, na janela de contratação vou atrás de qualquer um, qualquer um. Pior que seja, vai ser melhor que isso aqui, tá doido. Nossa, mãe. Tá bom. Meu Deus, quem passou faz a falta, né? Ah, tá bom. O que é isso? IPU o que é que pariu é o cara como que ele consegue recuperar tão rápido no meu jogador se ele dá dois passos ele já tá cansado e aí você me fudeu em a nossa vez sim é muito ruim também o meu pai do céu que vai ser sofrimento do comiça ao fim o que teria que receber ter adicional salubridade para jogar essa desgraça aqui mano e olha que eu treinei um pouquinho eu joguei uma master liga que eu tô com um time até decente lá puta que pariu mesmo assim eu tô passando sussuco o que é 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 muito bom a gente e aí o que é o que é o que é doido e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu chutar ali que o meu jogo vai ser Qualquer chance, espaço que tiver para chutar, chuta o gol. Nossa, achei que ele não ia chegar na bola. Porra, o cara puxando o meu boneco também, que puta que pariu. Olha o passo que o cara, nada. Falta? Nossa, foi falta duas vezes ali. Aí deu vantagem. Ah, o cara tá... Eles insistem em fazer o passo mais difícil, eu não entendo isso. Um. O dia de novo lá. Uaah! Boa, né? Boa, né? Uaah! 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 Cãipera. Uaah! Uaah! Juntou. Descams. Temточão. Descams. Isso tudo isso, não é? Devoito. Ah, é claro. Quando era pro filho de uma puta ter corrido, ele não correu. Opa. Aí eu tenta cortar pra poder chutar, deveria ter chutado. Tivou de repente, muito, beleza. que ele conseguiu entrar cabeceando com a bola tomei a nossa jesus é massa a dúvida o caralho o cara tá do seu lado ali velho que que você toca a bola lá na frente nossa olha a qualidade da finalização do amigo o caralho o pior vai ser eu colocar isso aqui no ar e a galera fala não os time até dá para jogar eu sei que é ruim mesmo aí a depressão vai bater tá bom ganhando vamos ver quem foi o melhor do jogo eu tenho na minha cabeça que se eu não for passando um por um aqui esse cara não evolui mas não sei se acho que é doideira né acho que evolui sim o uefa rank eu devo tá lá em quadragésimo não sei o que é lá sextagésimo sexto acho que é sextagésimo mesmo que fala tá bom tá bom tá à frente de alguns time aqui cinco times vamos pegar o boca juni que é líder nossa eu quero muito ir para janela de contratação deixa eu ver quanto que vai ser falta um dois três quatro cinco seis sete oito jogos vem da toma no punha é bom esse jogo boca juni vai ficar para a próxima b ab ab o o o o o